Fala galera, Maquinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, hoje o Alpha tem uma surpresinha pra vocês aí, bem. E é isso mesmo, Platinowski. Pô, galera, vai dar essa base aqui. Ela tá em decay, galera. Ela era bem grandona, tropa. Acho que os caras equipou no servidor, galera. E aí, deixou a base em decay, né? Vamos ver agora. Ainda não achei a C4, né, tropa. Então, vou ter que radar na TNT mesmo, porque é 20 TNT, né? Porque não sabe, tá, tropa. É 20 TNT numa porta de steel. Ah, mano. E é 65 TNT, né, dinamite. E uma parede de steel, tá? Então, não compensa se radar na TNT, bem. Não tem outro jeito, né, tropa? Igual eu tenho aqui, né? Não tem outro jeito, bem. Não tem o que fazer. Sou obrigado a radar aí na TNT, né? Não acho a C4 em lugar nenhum, né, tropa? Provavelmente eu vou quitar do servidor, galera. Não tem mais o que fazer, galera. Não tem como gravar vídeo, não tem como radar base grande. Drop, quando eu finalmente pego um drop também, só vem 12, vem machado 3, enfim. Até machado 3 veio no drop, galera, só pra vocês terem uma ideia. E quando veio uma coisa melhorzinha, veio o QBZ. Aí a gente fez lá também o Avenger, galera. Veio o QBZ de novo. Veio 3 vezes o QBZ, tropa. 2 drop, veio o QBZ. No tanque de guerra também, a gente fez o tanque de guerra também, veio o QBZ. E lá no Avenger também, galera. Veio o QBZ também. Então é só porcaria, tropa. Não vem a C4 de jeito nenhum. Então pra mim não tem mais o que fazer, né, galera. Não tem como gravar vídeo, não tem como se radar base, não tem como se fazer nada, tropa. É só ficar farmando. Eu não vou ficar farmando o resto da vida, né, tropa. Se você não tem como radar, não tem pra que farmar, né. Vou pegar alguns lootzinhos bom aqui. Eu vou continuar raidando aqui, galera. Enquanto eu tiver no servidor, eu vou continuar raidando, é, pegando... É raidando básico que dei pra raidar, né, tropa. Ajudar os mini a continuar farmando um pouco e pra ajudar os mini. Eles vão continuar no servidor, né. Só eu que vou sair. Eu sei o que eles queiram sair também, tropa. Eu aconselho, eu falei pra eles. Eu aconselho vocês a sair, porque não tem o que fazer no servidor. Não vai achar C4. E tem hack no servidor também, né, tropa. E tem hack no servidor também, né, tropa. E aquele hack é apelão, né, bem que... Que eles vão pra base da fundação, né, tropa. Pela fundação, usando uma arma, qualquer tipo de bomba ou qualquer tipo de arma, galera. Ele atira na fundação, a fundação da base quebra, né. É um hack muito apelão, tropa. Muito apelão mesmo. E por mais que o hack seja banido, galera, não tem o que fazer. Apesar que esse hack não é banido, né. Até hoje, todos os hacks que eu banido desse jeito, desse tipo de hack, eles não foram banidos. E menos que fosse banido também, galera, em questão de meia hora, o cara acaba com o seu jogo, né. Ele destrói a sua base inteira em questão de meia hora. E como eu falei pra vocês, tropa, esse tipo de hack aí, se ele tiver raidando uma base e tiver outra perto, ela vai tomar dano também, tá. Então ele vai raidar com todas as bases que tiver perto uma da outra. Então é um hack muito apelão, tropa. Independente se o cara vai ser banido ou não, ele vai atrapalhar o jogo de todo mundo, né, tropa. Então você vai perder seu tempo no servidor. Então se tiver esse tipo de hack no servidor, tropa, já quita logo, tá. Quita logo, começa outro servidor. Porque mesmo que você esteja jogando por diversão, ainda assim você vai tomar prejuízo. Ah, velho, velho, socorro, me dá contra-hide aqui, tropa. Cadê ele? Será que vai vir aqui? Ah, pulou. Pula não, Platinov, tenta liberar ali, liberar ali, chute, vem seguindo. Tinha respeitado, foi, morreu a bosta. Oh, meu Deus do céu, você tem que aprender muito a jogar ainda, Platinovski. Dá contra-hide no Alpha, bem, não, Platinovski. Ih, meu Deus do céu, olha aqui. Já voado, como é que eu consigo voar aqui? Essa eu não entendi. Vou colocar umas coisas dentro do carro aqui, galera, que a mochila tá cheia. Vou colocar um balzinho do carro aqui. Vou colocar lá o combustível, né, bem. Vou deixar o carro mais perto também. Tem um tempinho já que esse cara tava aqui, galera, o Gianni, eu acho. Só que eu não vi que ele tava aqui, olhando eu, né. Certo? Ele tava esperando eu sair da base. Poder vir me matar, né. Beleza, deixar aqui. Agora vou lá pegar o restinho de luz, se tiver. Vou pegar o Ipa-Lot daqui. Eu acho que vou nem o Ipa-Lot, tropa. Vou deixar trancado aqui até a luz sumir. Tem algumas armas, algumas coisas que ainda não vou levar pra base, que não tem pra que levar. A roupa dele de ferro eu vou levar. Beleza, o que mais que ele tinha aqui? Só isso, mas ele tava farmando, ó. Bom, galera, no final do vídeo também, tropa, eu vou mostrar pra vocês aí o meu cantinho onde eu vou gravar o próximo vídeo pra vocês, tá, tropa? Então, no finalzinho do vídeo aí eu mostro pra vocês o meu computador, tá, na verdade é um notebook, tá, tropa? Que eu mandei montar o notebook gamer, tá? Por que eu mandei montar um notebook gamer e não um computador gamer, tropa? Pra mim, galera, ficou até mais caro um pouco do que montar um computador, tropa? Mas pra mim é melhor, galera, porque como eu falei pra vocês, tropa, eu sou piloto de afião, então eu não vou ficar gajando meio direto, né, tropa? Então eu não posso ficar... Como é que eu vou carregar um computador, né, galera? Não tem como. Então pra mim o notebook é bem melhor, tá? Que eu posso levar pra onde eu quiser, tá bom? Como eu vou voltar a jogar no computador, tropa? Então pra mim o notebook é melhor, né? Eu posso, quando eu estiver viajando, eu estiver parado em algum lugar, for pro aeroporto, alguma coisa assim, eu posso, de qualquer lugar do mundo, eu posso jogar pra vocês, tá? Gravar vídeo pra vocês aí sem parar, tá bom? O celular também, né, tropa? Só que no celular já descarrega a bateria muito fácil, enfim, esse tipo de coisa, né, galera? Tem alguns problemas, né? Bulb também, no computador é bem mais leve, né, tropa? Poxa, o que é isso? Esse bug aqui agora, meu Deus? Tá baixando a câmera sozinho, tropa, olha isso. Ah, agora pronto, vai ficar segurando com o dedo agora. Ah, enfim. Ah, galera, também no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha carteirinha de piloto de avião, tá? Mas essa carteira, galera, a carteira física não existe mais, tá? Ela é só carteira online agora, tá? Você tem que pegar o código do piloto e colocar na internet pra você olhar a carteira, tá? Não tem mais carteira física. Igual, acho que carteira de carro também não existe mais carteira de carro normal, né, pronto? Falei se eu vou renovar a minha carteira agora de carro esses dias. Acho que não desse dia não, daqui uns dois meses já tem que renovar. Daí já vou até olhar, mas eu acho que não vai vir mais carteira física também, tropa. Eu acho que também já vai ser carteira online. Não sei nem como que usa isso daí. Não sei se dá pra trocar tiro através dela, se... Enfim, eu vou colocar ela só pra mim ver, galera. Vou fazer um teste nela. Vou ver como é que usa esse negócio aí. Essa janela de titânio. E bom, trova, lembrando também, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like, porque em breve o Alpha vai começar a postar vlog pra vocês aí, tropa. É isso mesmo, bem. Eu acho que eu vou ter que esperar bater os 50k, tropa, porque daí eu já posso mostrar meu rosto, né, bem, como prometido pra vocês, né, galera. Assim que bater os 50k, o Alpha vai mostrar o rosto. Eu vou comprar a câmera também, galera, pra poder gravar vídeo pra vocês aí, é... reagindo ao vídeo também, esse tipo de coisa, né, tropa. Vai, deu bug de novo de ficar baixando a câmera, meu Deus. É só descer do carro e entrar de novo, tropa, aí para, ó. Tá vendo? Bom, galera, é que eu vim em Bomb Shooter, né, fazer o... Fazer o cartão. Agora também... Bora pra base. Tem uma base aqui debaixo. Ah, o cara tem luxo, galera. É feito isso aqui só pra se trancar, ó. Ixi, nossa senhora, 50 de dano já. Ó, teto duplo e tudo mais. Certeza, ó, que eu falei, ó, tinha um cara dormindo aqui dentro, sabia? Quando é assim, os caras tá... Tá full loot, galera, e o que acontece? Eles pegam e se trancam, porque tem que sair meio rápido. Não dá tempo de chegar na base, eles pegam e se trancam rapidinho. Pra poder guardar o loot. Alô, né, eu vou ter a bomba no lugar errado, ó. Ah, mano! Tirar o explode, bem. Falei que explodiu, Platinovus. O que eu falei, eu disse, avisei. Beleza? Mais uma, acho que já explode. Explodiu. É o Gabi Nelsons. Oi, Gabi Nelsons. Platin... Platina Kind. Muito prazer, Platina Kind. Olha, muita... Porcaria. Só pro loot ruim. Tá querendo rinchar servidor, Platinovus? Que não vai não, bem. Você vai morrer, Platin... Ah, velho! Ah, eu tinha que ter colocado a bomba na frente, pra ele morrer na bomba. Eu morrei na tramontina mesmo. Nem na tramontina, morreu lá pra o lado, Platinovus. Bom, galera, então é isso aí. O finalzinho do vídeo que agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, tá? Da casa nova que eu mudei, tá, tropa? Mudei antes de ontem, né? E bom, tropa, esse daqui é o meu novo cantinho onde eu vou gravar o vídeo pra vocês, tá, tropa? Essa cadeira que eu comprei ontem, galera, olha só. Comprei aqui na loja mesmo, galera. Ficou um pouquinho meio caro, mas enfim. Comprar pela internet, galera, você demora 30, 40 dias pra poder chegar. Então, é meio complicado. Esse aqui é o computador, né, tropa? Ali é a caixa de som, fone de ouvido, teclado, mouser. Meu iPhone 8, ó, que eu falo pra vocês onde eu gravo os vídeos, tá, tropa? Onde eu gravava os vídeos, né, galera? Agora, essa bolsa aí. Essa aqui é a minha carteira de piloto de avião, tá, tropa? Essa aqui é a minha carteirinha de piloto de avião, tá? Dessas carteirinhas, galera, tem mais duas ainda, só que agora ela não tem mais carteira, assim, física, tá? Ela é só online, beleza? É igual carteira de motorista, tropa. Agora é tudo online. Cadeira aqui, galera, eu achei ela muito confortável, muito top mesmo. Aqui as gavetinhas onde eu guardo algumas coisas. Não guardei nada ainda. E é isso aí, bem, isso que é um fone de ouvido que eu comprei, eu acho que é antes de ontem também. E agora vamos lá, né, tropa? Olha, o emulador que eu tô usando, eu baixei dois, tá, galera? Eu baixei o BlueStake 5. Cadê o mousezinho aqui, ó? Vamos entrar aqui rapidinho pra gente ver. Eu baixei o BlueStake 5. Aí, galera, pra mim baixar o emulador, eu olhei o vídeo do VK, tá, tropa? Então, pra quem quer saber também como é que joga no computador, esse tipo de coisa aí, tropa. É só ir lá no vídeo do VK, lá, tropa, no canal do VK. E vamos incentivar ele também, galera, a voltar com o canal aí, tropa. Eu uso o teclado, galera. É separado porque... Tudo não tem fio, tropa, tudo sem fio, essas porcaria. Estraga fácil isso. Pra poder não estragar o teclado do computador, né? Porque eu fico com raiva, né, galera? Geralmente no Leste. Eu acho que foi a primeira conta que eu abri no Leste. Faz muito tempo. Bom, galera, aqui já é a área de lazer, tá? Eu vou gravar alguns vlogs pra vocês, né, tropa? Algumas brincadeiras que o Alfa vai fazer aí, né, bem? Tem umas boinhas também. Aqui, trecula, você liga. Aí tem o negócio quente aqui pra ficar a piscina quente. Tem umas luzinhas também que você liga ali. Fica bem bonitinho, tropa. Mas, enfim. E é hoje, sexta-feira, né, bem? Então, hoje, provavelmente, o Alfa já vai estar aqui pulando aqui dentro. Fazendo bagunça, né, bem? Então, galera, é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.